Está no ar, 5 minutos com Jesus, um programa da Hora Luterana. Vamos passar alguns momentos meditando sobre o que Deus tem a nos dizer. O Senhor diz isto ao povo de Israel, voltem para mim a fim de que tenham vida. Amós 5, 4 Como é bom estar de volta? Tem muita gente que diz, é muito bom viajar, mas também é muito bom depois de algum tempo poder voltar para casa. Talvez esse sentimento exista porque é reconfortante saber que temos para onde voltar. Imagine a tristeza de quem vive perdido por aí, sem ter mais um lar para onde regressar. Podemos, sem exagerar, dizer que toda a mensagem de Deus em sua palavra é um grande convite para a volta. Deus nos lembra com diferentes exemplos, histórias e ensinamentos que sempre temos para onde voltar quando estamos perdidos ou quando nos arrependemos. Um dos momentos em que ele diz isso com clareza é quando o profeta Amós fala no capítulo 5, versículo 4 Amós falava para um povo cheio de maldade, um povo que parecia não ter jeito. Deus já tinha avisado que iria castigar o povo de forma muito severa, mas mesmo assim o profeta ainda pôde dizer, voltem. Até o último momento, quando as consequências de nossas ações já estão diante de nós, Deus nos diz, voltem. Mesmo quando vemos que não há mais tempo ou a morte já é certa, ele diz, voltem. Sempre há lugar nos braços do Pai. Sempre há lugar para voltar, graças ao amor de Jesus. Ele mostrou isso até o último momento, mesmo pregado na cruz. Se você anda se perdendo ou já se sente perdido, volte. Há lugar aqui com a gente. Há lugar aqui com todos os que um dia foram chamados de volta. Oremos. Como anda a sua vida e o seu relacionamento com Deus no dia a dia? Além de programas de rádio, a Hora Luterana produz materiais evangelísticos e literatura cristã para mostrar como Deus é importante em nossas vidas. Por isso, queremos oferecer a você um livro inteiramente grátis. Acompanhe a nossa dica de hoje. Você pode receber um exemplar grátis do livro Os Pilares da Autoestima. Ligue no horário comercial para 0 operadora 11 5097-7600 e peça o seu exemplar. Anote 0 operadora 11 5097-7600 e ligue para receber o seu livro inteiramente grátis. E você pode ler ou ouvir a mensagem de hoje no site da Hora Luterana. Anote aí o endereço. oraluterana.org.br Que Deus esteja com você em todos os dias da sua vida.